Tantos amores já tive Nenhum hoje vive sentado a meu lado Prossigo a vida de errante e constante No meu viver desolado Todas que falam de mim a chorar Vou montar com certeza o mal feito Chegam até a jurar Que eu tenho uma pedra enterrada no meio Ei, para tu, porque vou dar perdão Ao que hoje para mim fizeste Porque cheguei a real conclusão Que seja eu que não me preste E como sei que me julgues Também por aquilo que o povo te diz Me perdoando eu estarei O mal que disseram que eu fiz Tantos amores já tive Nenhum hoje vive sentado a meu lado Prossigo a vida de errante e constante No meu viver desolado Todas que falam de mim a chorar Vou montar com certeza o mal feito Chegam até a afirmar Que eu tenho uma pedra enterrada no peito Que eu tenho uma pedra enterrada no peito Maravilhoso Não vou cantar com certeza o mal feito Tantos amores que falam Que eu tenho uma pedra Que eu tenho uma pedra Que eu tenho um Wi-Fi Que eu te mantenimiento Lame aqui Tantos amores já tive Nenhum hoje vive sentado a meu lado Prossigo a vida de errante e inconstante No meu viver desolado Todas que falam de mim a chorar Vão contar com certeza o mal feito Chegam até afirmar Que eu tenho uma pedra enterrada no peito Obrigado, gente Obrigado pelo convite Obrigado por assistir Obrigado.